Galera que me pergunta se ainda vale a pena comprar smartphone da linha Moto G da Motorola. E galera, sim, na minha opinião, vale super a pena. A Motorola tem se reinventado bastante. Inclusive, eu vou deixar o link aí na descrição da linha Moto G para vocês poderem conferir os melhores preços que eu consegui encontrar. Vou deixar o link de referência, quem quiser dar uma acessada, uma conferida. E se você já tiver algum smartphone da linha Moto G, deixa aqui nos comentários o modelo que você tem, o que você gosta e não gosta dele. É até legal para a galera que está acessando aqui o canal, poder saber um pouquinho mais, poder entender um pouquinho mais. Mas a Motorola está conseguindo se inovar bastante, se reinventar e trazer smartphones muito legais. G9, G10, o G5G, o G9 Play também. Cara, esses smartphones G8, ele tem uma faixa de preço muito boa. Você tem smartphone começando ali próximo da casa dos mil reais, mil e pouquinho, chegando aí até o modelo que é o Moto G100, que seria o mais parrudão de todos, que você utiliza como se fosse um computador lá praticamente. Você tem a versão de computador no smartphone custando o preço que iPhone custa, bem próximo disso. Mas também é um aparelho de tecnologia muito embarcado, então acaba sendo para um público mais seleto, mais específico de alguém que quer uma parada mais profissional. Mas sim, dentro da linha Moto G você vai encontrar aparelhos para todos os níveis. Tanto que quem precisa de muito processador, quem precisa de muita câmera para fazer vídeo e foto, hoje em dia está cada vez mais comum. A galera também está precisando muito de câmera frontal para fazer reunião online, para poder trabalhar. Está muito forte isso agora. Tanto até que os aplicativos, o Google Meeting, o Skype, todos os aplicativos de transmissão de vídeo, eles estão melhorando muito em relação a fazer vídeo chamado em grupo. Porque é uma coisa que é tendência, a galera está usando muito forte. E sim galera, na minha opinião, se hoje você está vendo algum smartphone da linha da Motorola, dessa linha Moto G, e você tem dúvida se vale a pena ou não. Cara, na minha opinião sim, porque é uma linha que está muito forte. Como eu falei para vocês, a Motorola tem melhorado muito em relação a bateria, construção, tela. Realmente eles estão conseguindo trazer aparelhos que são muito bons. E aqui no canal eu já trouxe vídeo de várias versões. Se você procurar, procura o nome do aparelho, como aqui no canal, aqui dentro da pesquisa, que vocês vão ver diversos modelos onde a gente comenta mais, onde a gente fala mais. Mas sim, com certeza, hoje em dia, smartphone da Motorola está muito, muito show. Ela não é uma marca que está saindo do mercado, que está perdendo força. É uma marca muito forte, principalmente quando a gente fala da linha Moto G dela. Então é isso, deixa o like. Se você já tiver algum smartphone da Motorola, como eu comentei com vocês, deixa nos comentários tudo o que vocês gostam, o que não gostam, o que a Motorola poderia melhorar na visão de vocês. Isso é bacana. A galera que está aqui acessando o canal, que quer saber um pouquinho mais, vai curtir muito aí esse conteúdo, beleza? Então deixa o like, o link para você conferir os smartphones da linha Moto G está aí na descrição. Acessa lá, dá uma conferida. Se vocês garantirem algum, voltem aqui depois e deixem o palpite de vocês aqui nos comentários também, tá bom? Se inscreva, ativa o sininho, compartilha esse vídeo nas suas redes sociais. Muito obrigado e até a próxima. Valeu!